Música Tchê Produções, qualidade e tecnologia Música Para você amigo do Jornal Coelho do Sul e também do programa Rodeio Companhia Estamos aqui em Naviraí, na Espanave A gente vai falar com Márcio Alexandre, o locutor Fala pra gente com relação a sua vinda em Naviraí Olá pessoal, mais uma vez em Naviraí A cidade que me viu nascer É sempre um prazer, uma honra muito grande Poder voltar a Naviraí Eu acho que eu já perdi até as contas de quantos rodeios Eu já narrei nesta cidade Desde a época do Copper Country Só em Copper Country eu narrei 10 Espanave foram mais de 10 Então é sempre uma emoção diferente É a terra da gente Eu estive aqui no cinquentenário Foi uma das maiores festas do Brasil na época Depois voltei 4 ou 5 vezes E esse ano está diferente O parque totalmente reformado Uma festa linda Com o pessoal do Porteira Velha e do Rodeio Companhia E parabenizar a nossa tão querida prefeita Raiz Amatos E o nosso presidente O Guedes Parabenizar pelo carinho Com a população naviraiense Pelo carinho, pelo respeito A festa está sensacional Ainda bem que tem o dia 15 de novembro Tem o 11 de novembro e tem o 15 de novembro Começamos muito bem Na quinta-feira, sexta-feira Casa cheia, casa lotada Aí nós não podemos questionar Deus Deus sabe todas as coisas Veio aí a chuva Mas hoje, segundona Vamos aí para mais uma noite de rodeio E amanhã, domingão, a grande final Fica aí o abraço do Márcio Alexandre Desde o mês de maio Nós estamos aí viajando pelo Brasil E sempre levando o nome da nossa cidade O nome de Naviraí E já fazer um convite Nós estaremos agora de 8 a 12 do mês de dezembro Aqui pertinho de vocês Autônia Expo Autônia 2022 Nosso próximo encontro Agenda aí Tá tudo não dá em serra Pica-pau não vai em arueira Em terra de moça bonita Eu faço o chão Levanta a poeira Beleza Para você, amigo internauta Esse foi, então, o Márcio Alexandre A Expo Nave 2022 M44иков M36 Música Música Mudes Música Música